Ô, vó Tonha, eu não acredito que a senhora descolou esse dinheiro pra mim. Ó, senhora é sensacional. Ai, eu não descolei nada, Tonhão. O dinheiro, o dinheiro nem colado tava. Ó, e para de falar isso direto comigo. Ó, desculpa, vó Tonha. Desculpa mesmo, é que... É que eu... Olha isso, a senhora... A senhora é uma santa. Olha lá. Eu não vendi o único terreno que eu tinha lá em Guaianazes que o seu avô me deu pra te ver aí chorando, feito uma menininha. Ô, vó, mas aqui, com essa grana aqui que a senhora me deu, eu vou embora dessa bagaça, vó. Eu vou embora. Para de chorar, hein. Para de chorar, engole esse choro. Engole esse choro e faz cara bonita, hein. Me dá meu dinheiro. Me dá meu dinheiro, se eu não chame a polícia. Não, 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 não tô chorando, não. Ó, não tô chorando, não, vó. Tô chorando, não. Isso aqui foi um sítio que caiu no meu olho aqui. Eu sou macho, vó. Ah, esse é o meu tonhão. O orgulho da vovó. É isso aí, meu neto. Olha, eu vou te esperar lá fora, viu? Tá, firmeza. Me chama da vovó. Tchau, vó. Tava chorando que eu vi. Me chorando o quê? Tá me estranhando? Não, foi bonitinho. Você conseguiu dinheiro? Eu conseguia dinheiro! Meu... Meu... Ai, como é que você conseguiu isso tudo de dinheiro, Barineide? Eu fiquei pensando, o que que podia vender que iria me fazer falta, né? Aí pensei, celular, de jeito nenhum, né? TV, de jeito nenhum. Batedeira de bolo, de jeito nenhum. Meu Deus, não me diga que você vendeu sua mãe. De jeito nenhum. Mas eu não conseguia pensar em nada que prestasse pra vender, né? É, sua mãe não presta mesmo, não. É, tava difícil decidir. Aí, o que aconteceu, menino? Eu recebi uma mensagem pelo zap, dizendo... Aquilo que você procura está dentro de você. Não. Aham. Não. Ah, não me diz que você vendeu sua... Vendi. Você vendeu a sua... Eu vendi meu rim. Ah, o rim. Eu vendi meu rim, né? Ah, não, o rim... Eu vendi o rim direito, menino, porque eu sou canhota. Dá uma olhada, falaram até que eu tô mais magra. Nossa, Marineide, vender o rim foi a maior prova de amor que você podia fazer por mim. Me beija agora aqui, ó. Com bastante tesão. Mas deixa de ser besta. Eu vendi porque com o troco eu vou comprar uma casa nova pra mim. Você é muito besta mesmo, vem cá, tá? Não, mas me dá um beijo aqui pra encerrar a cena bonita romântica aqui, ó. Como? Já reuni os necessários documentos para aumentar a pena dos prisioneiros. Ai, que maravilha! Olha, eu tenho um vinho aqui que eu roubei da ceia de Natal dos detentos. A gente pode até comemorar, seu julho. Peraí, 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 peraí. Brindar pra quê? Tá pensando que vai sair de graça, é? Como assim? Quanto você está disposta a me dar pelos documentos? Bom, disposta, disposta eu não estou, né? Mas se eu pedir com um jeitinho... Deixa de ser ridícula. Passa a grana que você tira da verba do xilindó pra gastar em maquiagem. Mas como o senhor mesmo diz, eu já gastei o dinheiro todo em maquiagem. Ah, que... Pegou pesado, hein, seu juiz? Canetado é pesado, hein? Peraí, eu tenho um troquinho aqui da maquiagem. Coisa pouca, mas, ó, se eu quiser... É sempre bom conversar e fazer negócios com as pessoas do bem. É sempre bom confiar no judiciário brasileiro. Muito obrigada. Que assim seja. Sim, Betty Goffman, agora vou dar um trato no seu cabelo porque assim vendrei as perucas de la chupeta e conseguirei uma redução de pena. Sim, vou achar uma tonta que compre. Regina! Por Deus, que bom que foi solta. Fico feliz que aquele juiz maldito tenha te soltado. Ai, realmente, ele é muito bondoso. Eu te vi, Yuri, graças a ele. Lá na solitária, eu pude me conectar comigo mesma e descobrir o meu verdadeiro eu. Por Deus, se não sabias quem era teu próprio eu, quem eras tu, Regina? Por acaso, era a impostora do bairro? Não, a indomada senhora do destino. E eu descobri que eu sou dona do meu verdadeiro destino. Seja também você, time. Ei, não seja louca, eu não tenho time nem de futebol, nem de basquetebol, tampouco de rock e do gelo. Eu posso te ajudar, meu amigo? Porque eu descobri que a minha missão na terra é ajudar os desgraçados. Ei, por Deus, como você sabe que eu sou o maior desgraçado do planeta? Ei, estou precisando de ajuda, preciso que me compres essas perucas de la chupeta. Comprar? Sim. Mas você não fazia só troca-troca com o karate? Sim, isso quando eu era moleque, agora já estou vendendo porque a chupeta disse Ai, chimichurri, sem você vender, te dou dinheiro a metade para você pagar a redução de sua pena. Eu sou o único que ainda não consegui dinheiro. Jura? Por Deus. A chupeta também está evoluindo como ser humana? Muito. Mas ela não é melhor que eu. Eu compro, chimichurri. Compro todas as suas perucas. Ei, pero tem dinheiro porque cada uma destas custa 7 reais e 7 centavos. Eu sou muito rica, cucaracho. Então elas vendo, só não vou vender de Beti Goffman porque ela pode ficar chateada, hein? Bom, Mertíssimo, solto parêntese, eu como tesoureiro da campanha Bora Embora Pra Casa, venho aqui entregar toda a renda que arrecadamos para redução das penas na Operação Bora Embora Pra Casa. Está aqui. Mas o que é isso? Me entregar o dinheiro numa cueca velha? Pô, qual é essa cueca aí? É minha, meu irmão. Olha aí, ó. Está limpinha, seu juiz. Pode cheirar, Mertrício. Não foi por mal, seu juiz. É que a gente ouviu falar que político gosta de dinheiro da cueca. Não é, gente? Não tem do si. Mas eu não sou político, eu sou juiz. E juiz honesto não se mete em política. É, mas mete o nariz onde não deve, né? Como é que é? Isso. Como é que você ouça falar assim com o juiz? O que é que tem? O senhor é juiz, mas o senhor não é dele. É, 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 é. Eu não te mando para solitária igual a cordeteira porque eu quero fazer uma comemoração com vocês na minha cela especial. Minha cela especial. Se você falar assim de novo com o juiz, você vai ver a minha sola na sua boca. Bando de marginal, vamos parar aí, querida, senão arranco o cabelo de vocês para fazer uma perroca. Não precisa, não precisa. Eu quero preparar-lhes uma surpresa muito especial. Com licença. Se ele avisou que é uma surpresa, aí estragou que não é mais surpresa. Ah, por que porra?